Boa tarde pessoal, doutor Ranieri aqui do ICAE, hoje eu vou falar sobre cisto de Baker. É um cisto geralmente localizado na fossa poplite ou no ocopoplite, que é ficar atrás do joelho. O paciente reclama muito, muito de dor ao caminhar ou ficar sentado. Já fiz vários tratamentos para pacientes, só que infelizmente, clínicos conservadores, só que infelizmente não tive sucesso. Então temos que fazer uma intervenção, um procedimento para ver se melhora para o paciente, tá? Antes de tudo, vou fazer como aquele ICAE tem um Doppler, vou lhe mostrar o tamanho do cistinho dela, tá? Tchau, tchau. Meio centímetro. Meio centímetro quer dizer menor que um centímetro, lógico. Só que cada paciente tem um limiar de dor, né gente? Então, nessa paciente aqui, geralmente a dor é por aqui nessa região, tá? Onde iremos pulsonar. É aqui ou pode? É um pouquinho mais um pouquinho mais interessante. Por aqui? É, aí, por aí. Quer dizer, vou fazer um semicírculo nessa região, tá? Essa é uma caneta cirúrgica. aqui? É aqui? É aqui? É aqui. Dá pra sentir na hora de tocar, tá? Vou anestesiar e vou fazer uma punção, como se fosse uma punção normal. Cisto de beco é a formação muscular, tá? Onde as células começam a desenvolver nessa região. E pode ser encontrado em outras regiões também. Mas geralmente é nessa região. Então, vou fazer uma punção, se não der certo, vou extraí-la através de incisão e exerese, que é retirada do cisto, tá? Então, sempre quando vocês, vocês tiverem... é... quando vocês tiverem essa dor, atrás do joelho, chamado neococlite, fica ligado. E aí? 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 Amém. Amém. Aqui já saiu um pouquinho, tá? Eu contei até pouco, mas se você ver, parece uma gordurinha de lipo. Eu prefiro para o tato, né, vou tentar pegar mais um pouquinho aqui, sempre 45 graus. Mais um pouquinho aqui, ó, tá? Vou tirar mais um pouquinho aqui, ver se tem alguma coisa aqui. Mais um pouquinho. E para terminar, eu acho que já saiu bem. Eu estourei ele todo. Desceu bem. Agora a gente vai comparar com o Doppler. E a gente, vemos aqui pela imagem que não tem mais aquela bolinha. Porque a bolinha que tem ali é uma artéria. Se eu pego essa artéria que está aqui, vou até colocar o cursor, aí vai jorrar sangue para a sala inteira. Então é perigoso, entendeu? Então a bolinha já foi embora. Isso aqui é músculo. Prontinho. Gente, então é isso. exercício de Baker, menor tratamento, fisioterapia, inflamatório, tratamento clínico. Se não der, a gente faz essa punção. E se for muito grande, cirurgicamente, tá? Vamos ver qual é a resposta do paciente. Se for satisfatório, ótimo. Senão a gente passa para a cirúrgica. Grande abraço a todos. Doutor Raninha.